Bom, vamos resolver agora então os exercícios 31 e 32 do capítulo 15, tá certo? Química, Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá. Bom, o exercício, o pequeno problema aí, 31, então, nos diz o seguinte. O metanol, né? CH3OH, é produzido comercialmente pela reação catalisada do monóxido de carbono com hidrogênio, né? Um mol de CO mais dois mols de hidrogênio produzem um mol de metanol, né? Descobre-se que uma mistura em equilíbrio em um recipiente de 2 litros contém 0,0406 mol de metanol, 0,17 mol de CO e 0,302 mol de H2 a 500 Kelvin. Calcule Kc a essa temperatura, tá certo? Bom, nós temos uma equação química, conhecemos a identidade de reagentes e produtos. Precisamos também verificar se a equação química está devidamente balanceada e realmente está, tá certo? E nós estamos então agora em condições de efetuar os cálculos, mas nós vamos calcular Kc, né? Nós vamos calcular aí a constante de equilíbrio utilizando valores de concentração em mol por litro, tá certo? Bom, então nós temos 0,0406 mol de metanol em 2 litros de solução, o que nos dá 0,0203 mol por litro, né? Então vamos dividir todos os números de mols por 2 para ter uma concentração, então, expressa em mol por litro, tá certo? No caso aí do CO, monóxido de carbono, 0,17 dividido por 2, 0,085 mol por litro. E no caso do hidrogênio, 0,302 dividido por 2, é 0,151 mol por litro. Bom, Kc, então, né? Produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, sendo que cada uma dessas concentrações deve estar elevada ao seu respectivo coeficiente tequiométrico. Nesse caso, só um produto, que é o metanol, concentração em mol por litro, 0,0203. 2 reagentes, monóxido de carbono, concentração em mol por litro, 0,085. E hidrogênio, concentração em mol por litro, 0,0151 mol por litro, mas essa concentração deve estar elevada ao quadrado, porque 2 é o coeficiente tequiométrico do hidrogênio na equação química devidamente balanceada. Isso nos leva, então, a um Kc de 10,47, enfim, 10,5, tá certo? Essa, então, é a resposta correta para a questão 1531. Bom, a questão 1532, estruturalmente muito parecida com a questão 1531, sendo que, na verdade, as coisas ficaram até mais fáceis, né? Porque as concentrações em mol por litro já foram diretamente fornecidas. Mas vamos lá. Iodeto de hidrogênio gasoso é colocado em um recipiente fechado a 425 graus Celsius, no qual ele se decompõe parcialmente em hidrogênio e iodo. Então, 2 mols de HI se decompõem em 1 mol de H2 e 1 mol de I2. No equilíbrio, descobre que a concentração molar de HI, né? O que é a concentração de HI, é 3,53 vezes 10⁻³ mol por litro. A de H2, 4,79, vezes 10⁻⁴ mol por litro. E a de I2, 4,79, vezes 10⁻⁴ mol por litro. Qual é o valor de Kc nessa temperatura, tá certo? Então, Kc, produto da concentração molar dos produtos, dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, sendo que cada concentração deve estar elevada ao seu respectivo coeficiente tequiométrico. Tá certo? H2 e I2 são os dois produtos, né? As concentrações molares são iguais, né? 4,79, vezes 10⁻⁴. O reagente é HI, cuja concentração molar é 5,35 vezes 10⁻³ mol por litro. Mas essa concentração deve estar elevada ao quadrado, porque 2 é o coeficiente tequiométrico, né? do HI, na equação química devidamente é balanceada. Isso nos dá, então, um valor de Kc de 1,84. Se você quiser expressar com a casa de cima, apenas 1,8. Mas, enfim, 1,84 vezes 10⁻². E aí, se você quiser expressar com a casa de cima,